Olá pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um mousse de abacate muito diferentão. Você vai precisar de um abacate grande, ó, eu já cortei o meu ao meio, olha que lindo esse abacate. Até a semente era em forma de coração. Uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, duas colheres de leite em pó, o suco de dois limões e raspas de casca de limão. Vamos à nossa receita? Eu vou tirar todo esse abacate e vou colocar dentro do meu liquidificador. Agora eu vou dar uma batidinha para o meu abacate sentar no fundo. Dei uma batidinha para que o meu abacate descesse um pouquinho. Agora eu vou colocar o leite condensado. Enfim, gente, vou colocar todos os ingredientes aqui de uma vez. Coloquei todos os ingredientes, menos a raspa da casca de limão. E agora eu vou bater por três minutos. Agora nós vamos colocar numa travessa e levar a geladeira por umas duas horinhas. Se você quiser consumir assim, você pode, em temperatura ambiente. Mas eu gosto gelado, então eu vou levar a geladeira por duas horas. Era isso aí, pessoal. Vamos colocar aqui para enfeitar. Quem fizer, por favor, me conte nos comentários se gostou. Quem gostou da receita, deixa o like, se inscreve, que todos os dias nós temos receitas novas no canal. Obrigada a quem me acompanhou até aqui e um bom apetite! Tchau, tchau, tchau!